Agora vamos ter os girassóis do fim do ano E o calor vem desumano Tudo irá se expandir, crescer com as águas Que são amores nos corações E o santero milagreiro prevê a dor de terceiros Que diz que a vida é feita de ilusão E o santero milagreiro prevê a dor de terceiros Que diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia eu fiz sonhar se foi com outro No dia em que os dois se casariam por amor Ele é a luz Hoje o seu pesar Senti lá nos varais Usou as sete vidas e não foi feliz jamais Toda imensidão Passou pela vida e foi cair no assunto Mas o santo frasco pira é o que lhe vai Vai lutar que o rancor suas ervas espalhe Mas o santo frasco pira é o que lhe vai Vai lutar que o rancor suas ervas espalhe E o santero milagreiro prevê a dor de terceiros Que diz que a vida é feita de ilusão Que a vida é feita de ilusão E um sandero, milagreiro Preveador de terceiros Que diz que a vida é feita de ilusão Que diz que a vida é feita de ilusão A vida é feita de ilusão A vida é feita de ilusão